Nossa, tá uma cagada aqui. Chegou 8h05 e é 8h15 o nosso voo. Fala aí, pessoal. Não recomendo esse Frozen aqui pra vocês aqui do aeroporto de Belém. Não é muito bom, não. Vale a pena não pagar 13 reais. Mas partiu agora o voo mais longo acho que eu vou fazer da minha vida pra Curitiba. Eu vou sair 2h50 daqui de Belém, da tarde, e vou chegar lá 11h só, passar por Guarulhos e ficar umas 3h esperando lá em Guarulhos pra fazer essa conexão. Então, se liga aí que o dia de hoje vai ser só avião, aeroporto, avião, aeroporto. Mas vai ser top. Beleza? Um grande abraço. Falou. Fala, galera. Não basta já o estresse de ficar nesse calor do aeroporto e de esperar mais de uma hora por causa do atraso aqui do voo da Gol de novo. Eles mandaram a gente lá pro check-in de novo pra gente pegar outro bilhete e agora a gente vai pro Brasília, que antes a gente ia por Guarulhos. E pô, tá um calor da pôr aqui, bicho. Tô aguentando não. Mais uma vez mal atendido pela Gol. A gente teve que descer, subir de novo aqui na sala de embarque pra passar no raio-x. E olha que eu ando com um monte de tranqueira aqui. É um saco. Mas espero que a gente vá agora. Ai, detalhe que o pessoal que ia pra Guarulhos tá sem previsão de voo. Só no dia seguinte. Olha a merda. Obrigada. 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 A equipe do comandante Bu Haikster, presente, fez as boas vindo a bordo do Boeing 737-7800. Para o voo 6650, com destino na Brasília. Conexões para outras localidades. E para se ver com a Delta, é fácil. Obrigada. 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 Chega de avião galera, chegamos em Curitiba, agora vamos seguir o fluxo, como sempre, pegar a bagagem e ir pra casa, tô usando a câmera do iPhone porque eu deixei cair a minha, pegou uma queda e a lente não tá saindo quando liga, mas eu vou dar um jeito nisso, pra fazer umas imagens boas aqui de Curitiba, espero que dê tudo certo, a temperatura tá 14 graus agora e já tô sentindo aqui no desembarque o clima né, mas tá fresquinho, tá bom assim. Chegamos aqui em casa agora e vou terminar o vídeo por aqui, lembra aí pessoal de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar pros amigos aí e amanhã a gente vai fazer um passeio lá pra serra, comer aquele barreado famoso daqui, ai caralho, e fiquem ligados aí que vai ser show de bola, falou, abraço. Tchau. 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 Tchau.